Gente chegando em casa Cadê? Cadê as crianças? Cadê? Oh meu Deus! Vou entrar, vou entrar Oh Jesus! Ai meu Deus que porra que Deus Misericórdia Oh gente! Mas não me queira Não me queira Não me queira Meu Deus Noguinho Oh meu Deus Não me queira Não me queira Vem Oh meu Deus Ah meu Deus Oh minha Deus Cadê aqui? Cadê o bichinho de piquinho? Peguei! 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 Peguei a criança! Ele fica com medo dos cachorros derrubarem ele Fica de canto, né tio? Chegou a mãe, gente! Chegou! É um cachorro! Não lembra seus caminhos vinhos vamos f writingados Olha que aparelho! Ah, deixa eu abrir a mão! Ah, deixa eu abrir! Ah, deixa eu abrir! Ah, deixa eu abrir! Tá macular! Tá macular! Legenda por Sônia Ruberti